Foi um grande giro, principalmente teve de destacar a vitória da etapa, acho que foi muito importante. No futuro vou focar-me no meu caminho, na minha evolução, e claramente continuar a evoluir, os resultados vão aparecer por si próprio, portanto, acho que o meu foco é evoluir e ficar mais forte. No dia que ganhei a etapa, claramente pensei que havia a possibilidade de trazer a Rosa, mas hoje a etapa seguinte, que eram muito duras e que os adversários estavam muito fortes, e percebi que seria difícil, mas lutei até o último centímetro e fiquei muito feliz com o resultado. Acho que foi um giro muito especial também, tivemos condições meteorológicas muito duras, muito frio, muita chuva, também tive de vento, mas metade do pelotão teve vento, foi no geral, tive uma queda, mas sem ser isso, acho que no geral não mudava nada, fiz tudo o que consegui e acho que o resultado mostra isso. Isto é incrível, pronto, tenho de focar no resto desta temporada, ainda não discuti o calendário do próximo ano, mas para o ano gostava de fazer a volta à França, já foi falado com a equipa, também já no passado já tinha dito, e acho que o próximo passo é ir a fazer a volta à França e gostar como corredor, porque acho que é uma corrida diferente. Agora, primeiro vou ter um período de descanso, e depois vamos ver como é que decorre esse processo, acho que quando vocês dão mais voltar na volta à Espanha, gostava de estar a lutar na corrida, estar com os da frente, escuteir a corrida, se puder fazer outro pódio ainda melhor, mas não é assim tão fácil, os mundiais também gostava de estar presente, e em princípio também devo fazer a volta à Polónia, mas pronto, o calendário pode mudar e nada é fixo. Vou continuar a fazer o meu melhor, a ser a melhor versão de mim, focar-me em mim e nos meus objetivos, mas pronto, acho que isso é o mais importante. Se ganhar, ganhei, se não ganhar, não ganhei, mas claro que vou tentar. Nos próximos anos logo teremos uma resposta, e vou continuar a trabalhar no duro para ter mais potes e mais resultados. Tchau, tchau.